Olha só pessoal, pessoal do Sem Teto aqui no Guarujá, invadiram aqui os Solares, não tomaram conta do Triplex aqui, estão dizendo que se é do Lula é dele, estão dizendo que não vão sair, aí chegam em ônibus, ônibus de luxo, fretado, pago pelo PT, fazendo a maior anarquia, esse bando de ordinário, bando de vagabundo, tem que dar uma coça de pau nessa raça, pelo amor de Deus, para ver se aprende, aí ficam aqui gritando palavras pelo nome desse vagabundo que está preso lá em Curitiba, que acabou com o nosso país, pelo amor de Deus, olha só para vocês verem aqui, que vergonha isso tudo, invadiram, renderam o porteiro na força, você entendeu, os moradores aqui estão todos desesperados, sem saber o que fazer, pelo amor de Deus, olha só aí, olha só, agora estão aqui na praia, você entendeu, então vão se acampar aqui, tentando, vão montar barraca, olha só gente, olha só para vocês verem, que coisa de louco, pelo amor de Deus, olha aí ó, demarcando espaço, você entendeu, deixa isso daí, pode, cadê as autoridades, cheio de polícia aqui, pelo amor de Deus, o povo já está chegando aqui, está chegando mais gente, olha só a rua, vai, 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 vai Obrigado.